Ora viva pessoal, sejam muito bem vindos ao meu canal, muito obrigado por estarem desse lado, obrigado por todo o vosso apoio, espero que esteja tudo bem convosco e se não estiver que melhor o quanto antes. Hoje vamos fazer um vídeo de atualizações, umas atualizações rápidas, pois é, hoje de manhã deparei-me com isto, tenho uma anúbia a florir no meu aquário, nunca tal me aconteceu, parece que inclusivamente tenho aqui uma segunda flor prestes a abrir, é verdade, há anos que tenho esta anúbia e tal nunca me aconteceu, como podem ver. Não sei se terá a ver com o aumento das horas de luz, o aumento da fertilização, temperatura constante, o meu macho Ramirez, como vocês podem ver, tem aqui duas feridas na cabeça, ele já anda assim há mais de uma semana, esta ferida está com muito mau aspecto, ele já andou um bocadinho mais tímido com as barbatanas recolhidas, agora parece um bocadinho melhor, eu não tenho feito nada, senão TPA, juntei um bocadinho de sal na água da TPA, mas muito pouco, pouco para afetar a situação. Já começamos a ver também algumas algas no vidro. De resto das plantas, aquela planta, esta planta, tal como eu disse, aquela planta avermelhada, está a começar a ganhar umas folhas verdes, teria uma outra planta vermelha que basicamente perdeu as folhas todas e essa não se deve de aguentar, já previa isso. A tripartita está aqui muito bem, esta planta também está com mais ou menos um bom aspecto, aqui a belixa japónica vai ficando, no entanto quem está agora a propagar-se muito mais é a sagitária subolata. Aquela planta que nós vemos ali com as folhas um bocadinho maiores, esta planta aqui, acho que é a Higrófila pinetifita, se não me engano, uma planta que segundo o que me dizem, realmente dá-se lindamente, vou conseguir tê-la. Aqui mais um bocadinho de belixa japónica, parece-me estar bem. Aqui a, se o que se inscreveu em exercício da frente ajudava, aqui a Marsília, para já parece-me estar também safar-se. Aqui coloquei um bocadinho de palbitis, é verdade, isto foi uma troca que eu fiz com alguns camarões pentenorédeos, já vamos ver o resto desta planta e umas outras que eu recebi à troca. Tripartita, mais tripartita, está aqui realmente a crescer e a ganhar força, e ali a pinetifita. Aquela planta tão vermelha também está a ganhar umas folhas verdes, e a pinetifita parece-me estar aqui para ficar, sim senhor. Para já, para já, este aquário está a ficar ainda com melhor aspecto, segundo a minha opinião. A nível de Endler, já só tenho esta fêmea, já apanhei as outras duas e já as dei, só me falta esta, um dia também vou conseguir apanhá-la, vamos ver. Mas vamos então dar uma olhada dela, quer nos Orange, quer também no que está a acontecer no aquário de Caridinas, vamos ver as outras plantas que eu recebi à troca, de onde está o resto desta bolbitis. Pois é, nestes aquários houve mudanças, eles hoje estão a comer-se no flakes, podem ver por aí espalhados também o substrato. Estive a retirar o mujo piacó que estava aqui de volta deste bocadinho de fat java, e coloquei ali mais uma biocifalandra, um tronco, um bocadinho de madeira, esta madeira é driftwood, não sei, ou certa espécie da madeira, e um bocadinho também de bolbitis. Não me pergunto a espécie de biocifalandra, também é muito bonita. Queria colocar aqui mais um bocadinho de corações, mas já sabem, nada de muito complicado para ganhar a sujidade, mas algo mais para os camarões se atraterem. Claro que no primeiro dia que coloquei isto, eles andaram de volta desta madeira e destas plantas o tempo todo. E o aquário sim fica um bocadinho mais composto. No lado, tenho uma outra brucefalandra, ela está vinha já ali com aquele tomzinho a flor. Agora este bocadinho de folha de catapé que está aqui em pé, tem a ver com o movimento de água, mas podem ver que é um bocadinho de driftwood, um bocadinho maior do que o do outro lado, do outro aquário. Continuam ainda as anubias lá atrás, no sítio onde as tinha. Continuam ali na mesma posição, e um pedaço ainda maior de bolbitis. Esta está simplesmente, tem ali uma ceramicazinha, já foi assim que eu a recebi. Daquele pedaço retirei para mais três aquários, retirei para o do lado, retirei para o 200 litros e ainda coloquei um bocadinho no meu cubo de 30 litros. O mojo de java também está a crescer muito bem, então vou ter de cortar no dia destes. Coloquei ali mais uma pequenina anubia, esta anubia vem da desmontagem onde eu tinha os Blue Dream no aquário de 17 litros. Eu coloquei aqui este bocadinho também neste pedaço de driftwood madeira. Portanto, assim estes aquários ficam um bocadinho mais compostos. E acabei por retirar a foxtail. Porquê que eu retirei a foxtail? Porque tinha de cortar todas as semanas, já estava a ficar um bocadinho chato. E assim, escuso de andar sempre com as mãos dentro do aquário, escuso de andar a mexer tanto no aquário. Estas plantas são de crescimento lento, dão maior beleza ao aquário, não é preciso andar sempre a manter. Ficam então estas plantinhas. Há muito tempo queria ter Balbitis e finalmente arranjei. Foi uma troca com o Pentanred e estas duas Bicefalandra que arranjei também lindíssimas, fantásticas. Plantinhas novas, mas a alegria foi mesmo ver a Anubia a florir. Como podem ver no meu cubo de 30 litros, aqui também coloquei um bocadinho de Balbitis. Ok, com as algas isto não se nota muito, mas entre o fetechava e esta Anubia. Um bocadinho de Balbitis. Estou a poder seriamente arranjar uma luz um bocadinho mais forte para este aquário. Se bem que as plantas flutuantes desenvolvem-se lindamente, e são elas que criam muita sombra no aquário, e está a ser um layout espetacular, porque, por exemplo, a Zetrandia formosa reproduzem-se lindamente aqui. Por outro lado, gostava que houvesse uma maior profundidade de luz no aquário. Estou um bocadinho dividido entre o facto de isto estar a ter sucesso e a alterar. Pode piorar as coisas. E, por exemplo, se eu retirar as plantas flutuantes, sei que as minhas, Zetrandia formosa, vão ficar muito mais tímidas, mais assustadiças. Podem até levá-las a saltar, embora isto seja tapado. Será um comportamento em que elas vão andar stressadas, e eu não quero isso. Mas, por outro lado, também gostava de ter uma visão melhor sobre o meu aquário, sobretudo se a luz estiver acesa, não se vê nada. Nível de Zetrandia formosa, estão a ver aí pequeninas. Tenho bastantes. Às vezes aqui à noite vejo e realmente tenho muitas Zetrandia formosa por todo lado. Aqui à frente coloquei mais uma Bius Falandra. Coloquei esta aqui, que também tinha do 17 litros. Está simplesmente, tem ali umas pedrinhas, está simplesmente ali colocada no fundo. As pedras a fazer peso, atirei para ali, literalmente. Não fiz mais nada. E este aquário continua muito prolífero. Daqui tem saído uns pente androide, tem saído alguns por estes dias, uns 50, 60. Mas agora parei com essa venda, com essa saída, com trocas, porque estou a recuperar a colónia. Tenho várias fêmeas ovadas, e agora é deixá-las desovar e crescer os pequeninos. Bastantes Zetrandia formosa pequeninas também. Estes aqui estão a comer shrimp dinner, da Glass Garden. Como podem ver, fêmeas ovadas e por todo lado. Ali temos uma. Este aquário, eu confesso que é muito bonito de olhar, mas não é grande coisa para filmar. Pelo menos em todo lado, em alguns sítios promove imagens espetaculares. Mais uma fêmea ovada lá ao fundo. Tenho bastantes neste momento, felizmente. Temperatura. Neste momento está a 20,3 graus. Certa altura do dia chega aos 21, tempo primaveril. Em relação à luz, anda a pensar nisso. Vamos ver no que é que vai dar. Ora, pois bem, vamos então a uma atualização do projeto dos Orange. Portanto, tudo tranquilo. Aí andam os três na mesma. Está uma das fêmeas. Andam sempre ali na sua vidinha a tratar dos micro-organismos. Caracóis também. Ali já uma casca algodes. A outra fêmea, neste momento, está no filtro. O macho, possivelmente, está no outro lado do filtro. Ele fez dali a casa dele. Não sei porquê. Acho que dá para ver. Onde ele se encontra. Ele é mais tímido do que as fêmeas. Vamos lá ver se ele chega mesmo a realmente reproduzir-se com alguma. Onde é um macho novo. Ainda é bem pequenino. Tem metade do tamanho delas. Elas já são fêmeas com algum tempo. Portanto, agora já não sei qual é aquela mais antiga. Mas uma delas tem mais um ano de certeza. E aquela que ali está no filtro, que tem a backline, também tem umas cores muito boas. Umas cores muito sólidas. Não sei se vos consigo mostrar aqui deste lado. Mas esta fêmea tem umas cores bastante sólidas. Por acaso, tem muito boas cores. Vamos lá ver o que acontece no futuro. As plantas para já também se estão a aguentar perfeitamente bem. Esta outra fêmea agora foi para aquele lado também. Mas para já, tudo tranquilo. E este projeto continua. Espero realmente ter sorte e começar uma colónia com apenas estes três camarões. Vamos ver. Já gostamos de ver também aqui plantas e atualizações. Temos o mesmo projeto de 40 litros de água fria. Infelizmente, para filmar, não é de facto o melhor sítio. Eu estou a pensar de uma forma de vos conseguir mostrar este projeto melhor com aquela luz que eu tenho, que é submersível, que a primeira vez vai servir para alguma coisa. Mas para já podemos ver o que sobreviveu ao inverno. Bastante a Foxtail. Até tinha sido aqui que eu tirei para os camarões. E lá embaixo tem plantas de certeza. Nós não conseguimos ver. Mas um dia vou vos conseguir trazer aqui com luz. Para podermos ver. Coloquei aqui mais, então, mais uma Zetrande Formosa. Cerca de sete ou oito. Pequenina. Juntar as duas ou três que aqui tinha. E para já tudo tranquilo. Também há Icaracóis. Estamos a ver ali um ao cimo de água. Mas a nível de ver cá para dentro é muito complicado. Conseguimos ver o fundo. Mas eu vou colocar aqui luz. E nós vamos um dia a fazer uma atualização. Como deve ser deste projeto. Mas agora e para terminar, vamos voltar a ver a minha andúbia a florir. Pois é, de facto nunca tinha visto andúbias a florir. Quer dizer, posso já ter visto fotografias. Mas no meu aquário nunca tinha tido ao longo de vários anos. E já tenho esta planta também. Desde o início que eu tinha aquários e tal, nunca me tinha acontecido. Uma bonita surpresa para hoje. E é isto pessoal. Uma surpresa, uma bonita surpresa. Talvez amanhã veja aqui mais uma andúbia a florir. Vamos lá ver se os peixes... Normalmente é só os caracóis que comem as flores das plantas. Como eu não tenho aqui muitos, estas têm-se safado. Fiquei muito contente hoje com esta surpresa. E são estas pequenas coisas que fazem valer a pena na aquariofilia. Pessoal, muito obrigado por estarem desse lado. Se gostaram, já sabem, façam gosto. E se quiserem ficar atualizados, é só subscrever. Obrigado por todo o vosso apoio e... Até já!